Fala galera o que que está falando aqui para trazer para você galera mais um vídeo aqui de pressfoot 2 inscritos galera e esse galera pedindo deixar você se inscreva no canal deixe seu like compartilha na rede social galera se inscreva no canal dos parceiros que estou aí na descrição se ela também vou mandar um salve para heron é heron ele pediu um salve então salve mandado vamos que vamos aqui para o vídeo a gente está aqui ó na semifinal aqui do campeonato carioca libera a primeira divisão a primeira divisão do campeonato então bora aqui tentar rumo a essa final aí não mais tinha taça rio né a gente já está na taça rio então qualificado então a gente vai jogar aqui só para jogar mesmo depois a gente vai ter a final aqui ó que é a fase final aí do campeonato então sem mais de longa fã que vão a ser contra a equipe do flamingo nosso flamingo é um time muito chato para jogar aqui de azul jogo acidente de casa então essa formação muito boa a gente jogando dentro de casa deixa eu ver aqui que a gente vai fazer alguma mudança entra aqui ó na saga aqui Felipe Gabriel deixa eu ver mais que eu acho que é só essa mudança só essa mudança aí eu acho que eu vou deixar aqui mesmo Mateus porque Mateus vem jogando muito bem na nossa equipe vou deixar aí com ele vamos que vamos aí para essa estenda do jogo Leandro Levy com um batedor vamos que vamos tomara que a gente consiga aí essa vitória jogando dentro de casa com nossa torcida e isso galera vamos que vamos ali contra a equipe do flamingo 0 a 0 por enquanto bora ver se ele consegue fazer um golzinho no primeiro tempo e vai acabar o jogo o que vai ser ser hoje é mais tarde muito bem nós estamos e muito bem temos ela 3 contra 3 a gente ele tá com 55 sem posse para contra 35 de nós se a nossa começou a chover aqui em casa se tiver saindo fechado do fundo é por causa da chuva vamos que vamos aqui está jogando muito bem então não vou mudar ninguém vamos que vamos aparecer segundo tempo nosso razão para eles ainda jogando bem mas não consegue fazer um golzinho ainda tem o expulso deles ali pode fazer uma mudança aqui aqui no ataque vou botar aqui cinco matos deixa eu ver aqui na lateral vou tirar vou botar aqui esse gabriel pronto acho que tem muito que fazer então que vão ali parece a gente jogou bem jogou a gente jogou bem a gente faz o golzinho ali ó com o Patrick a gente vai para os pênaltis vão que vão para os pênaltis ali quando a equipe famílica bora que vai bater com a bora vir porque a gente não pode perder pênaltis eu acho que eu vou botar aqui vou tirar aqui que eu mato de desceiro aqui ó mano não é Oliveira não bota aqui o Patrick Campos foi nosso artilheiro aí pela série B bota aqui Leandro Oliveira também bate muito bem pênaltis deixa eu ver mais o que a gente pode fazer aqui ó Mateus também que já fez já botei ele bater pênaltis aí importante para a gente passar a gente também já fez pênaltis então vou botar aqui também ó esse Ricardinho vou deixar ele aqui no lugar aqui aqui na frente eu acho que esse é o time galera esse é o time vamos que vamos ali contra a equipe do Flamengo vou contar que nosso goleiro aqui ó Jadson que também já pegou pênalti bora ver se a gente joga bem aqui nos pênaltis com três a gente começou muito bem com gol de Patrick gol deles ali e a Ricardinho ali faz um também Gabriel gol deles ali Leandro Oliveira o gol da gente vamos pega pega o goleirão aí é gol de pênaltis antigo Mateus faz gol também olharam fez Manoel Oliveira perdeu nossa perda nosso atacante a gente não consegue passar para a próxima faz a gente fica aí dentro do Flamengo a gente não consegue essa faga aí na próxima faz parte que vai ter disputa do terceiro lugar para ver se vai ter o jogo não para por aqui e vai ter jogo aí chover divisão rotata chover aqui acho que a já tá saiu que já tá saiu você vai estrear aqui contra aqui do Flamengo nossa logo contra o Flamengo porque não tem outra equipe mas beleza vamos que vamos para o jogo para ver se consegue arrancar uma vitória vai ser o jogo fora de casa vou deixar assim vou deixar assim porque aí vem jogando muito bem com essa formação e às vezes eu mudo a gente não joga bem então vou deixar assim vamos que vamos ali contra ele chover a gente pode fazer uma mudança aqui não né é não tem muito o que fazer vou dar uma chance aqui ó a Felipe Santo vou deixar aqui Manoel Oliveira de castigo porque perdeu pênalti deixa ver mais aqui pode fazer assim eu acho que é só essa manhã só eu vou deixar aqui vermelho e esse galera funk vamos ali contra a equipe ali ó tu faço ali ó zero a zero por enquanto nesse começo de um do choque a cor da gente ali ó Luiz Tantos aí que vem atravessando uma ótima fase do ultimo vídeo ele ficou também já pegou aqui também pra gente nossa tag não funciona mas o nosso volante resolve ali na frente para ver quem pode fazer assim ó nosso meu campo tá bem nossa saca tá bem nossa lá atrás não tão cansado então vamos pro assim um tempão do seu tempo a gente só deu certo né nossa ouvir perceber agora ali e estou jogando muito melhor que a gente então eu acho que eu vou mudar mesmo ela vou mudar mesmo vou tirar aqui ó esse Abelard júnior botar aqui mais o meu campo vou bater bota pra cá recorte nossos dois saqueiro e vou botar aqui chover vou botar aqui Bruno Belen aqui no meu campo eu acho que é só essa mudança só essa mudança aí só essa mudança aí vou deixar aqui pela lateral pra ver se ele consegue ali arrancar mais um golzinho ali deles vamos que vão aí parecer segundo tempo uma zero ali pra gente eles conseguem um empate ali com o Henrique e vira o jogo nossa Cristinho tá jogando bem hein se eu fosse mudar eu acho que também eles ia empatar o jogo bota aqui cinco matos aqui eu acho que eu acho que é só essa mudança aí bota aqui também Gabriel aqui ó essa fã que vão aí parecer as tentas do jogo e a gente perdeu já aí mas o jogo nossa já foi eliminado aí mas pênalti agora perdemos ali para equipe do Vasco bora pegar agora equipe do Tigre a gente tem que terminar em segunda colocada ali do grupo vai ver consegue consegue essa vitória jogando em casa ainda aqui ó Gabriel bora botar aqui João Vitor de Capitão vou tirar aqui Leandro Oliveira botar aqui ó começar o jogo com o K1 deixar também com o batidor no ataque vou deixar aqui começando aqui com o Matos eu acho que é só isso aí vamos aqui vamos para o estando do jogo esse Rafael Oliveira aqui marcação de velocidade bora levar ele aqui ó com uma opção no lugar aqui de Bruno B pronto fã que vamos ali para esse primeiro tempo contra a equipe do Tigre e esse galera fã que vamos ali contra a equipe do Tigre bora aqui nossa gente começou mal hein já começamos mal hein não tá mal das pernas galera gente tá mal das pernas hein a gente na primeiro jogo primeiro vídeo aí da temporada que a gente começou aí não está atual a gente começou bem né mas a gente agora tá mal aí ó nossa a gente deu o chute contra quatro ali da equipe deles ele foi muito melhor que a gente tá posso falar também estou jogando muito melhor que a gente é ó para tentar empatar jogo e virar também nesse segundo tempo bom que vamos ali ó não vamos nada ninguém a gente tá indo bem fã que vamos dois a um achei consegue um empate ele com o Ricardinho vira um jogo ali K1 entrou muito bem na equipe mais um gol olha aqui não quer ser titular na equipe hein ó Leandro Oliveira aceitou não abrir o olho ali vai perder o lugar aqui para K1 já vou deixar uma chance aí eu acho que no próximo jogo também eu vou dar mais uma chance ele e depois eu tiro ele boto Leandro Oliveira para ver se ele vai querer jogar na nossa equibola tá aqui ó Abelardo Júnior e fama aí para esse restante do segundo tempo aí com a segunda vitória ali contra a equipe do Tigre bora jogar agora aqui contra a equipe do Itambora aí aí pelo campeonato carioca a gente está aqui na segunda posição ali com com 33 pontos bora pegar a equipe desse bom a ver se ele consegue essa vitória aí deixa eu ver ó vou deixar a mesma equipe vou deixar a mesma equipe deixa eu ver aqui posso fazer um ataque no ataque vou tirar aqui Igor Matos vou botar aqui Abelardo Júnior e na zaga vou botar aqui ó de volta aqui Mateus vou deixar Felipe Gabriel porque Mateus já jogou por causa do jogo vou deixar ele aí dá mais uma chance ele jogou muito bem então vou deixar ele aí vou botar aqui ó Manuel José aqui na zaga e eu acho que é só essa muda vou levar como opção aqui ó Guilherme Moura aqui como opção e esse é o time galera vamos que vamos ali contra a equipe do Itambora aí e esse galera vamos que vamos ali contra a equipe do Itambora aí ó 0 a 0 por enquanto até que a gente está ali Abelardo nossa Cauã vem jogando muito bem galera estou gostando de ver ali eu acho que é é Leandro tu já perdeu a folga aqui para ele hein vamos bora testar ele aí contra uma equipe grande galera galera todas as equipes pequenas aqui ele está jogando muito bem vem dando um passe também vem fazendo gol praticamente foi ele que deu algum passe aqui de um gol desse de Abelardo Júnior ali deixa eu ver aqui ó eu vou pro segundo tempo estar muito bem contra a equipe do Itambora ali ó 3 a 0 jogando fora de casa muito bom é nosso bom golzinho ali para fazer uma mudança aqui na lateral aqui Gabriel deixa eu ver aqui no ataque no meu campo vou botar aqui Leandro Oliveira para ver se ele joga aqui junto com K1 aqui para ver se ele vai mostrar alguma coisa deixa eu ver aqui ó vou botar aqui igual Matos no ataque ou não deixa eu ver eu acho que não vou botar eu dar uma chance aqui a Felipe Santos aqui que Evo Mato já jogou também no último jogo então vou botar aqui Felipe Santos falando que vamos aparecer dentro do jogo 3 a 1 ali esse aí conseguimos uma ótima vitória nossa machucoso aqui nosso volante ali Luiz Santos vai ter que se segurar até acabar o jogo é Tomás que não seja muito grave aí essa contusão bora ver aqui ó no próximo vídeo a gente vai pegar a equipe do Macaé pelo campeonato carioca a gente está na liderança ali com 6 pontos até que ele começou muito bem essa taça rio bora ver se ele vai continuar assim olha já voltou aqui o Fernando de Lazera e está emprestado a equipe do Joinville fez deixa eu ver aqui ó fez 5 gols lá na equipe do Joinville na temporada passada e fez um golzinho aqui nessa pré temporada ali pelo Joinville fez 15 jogos nossa galera só os 15 jogos só fez um jogo com gol jogou mal hein essa pré temporada ela jogou muito mal deixa eu ver aqui ó na temporada passada fez 5 gols então ao total fez 6 gols pela equipe do Joinville eu acho que eu vou emprestá-lo novamente não sei o que que eu vou fazer porque ele tá jogando muito bem quando ele tá emprestado tá evoluindo aí ele já tá ali ó com overall de 36 então eu acho que eu vou emprestá-lo vamos ver aqui o que aconteceu aqui com o nosso sagrão ah tá aqui tá aqui ele voltou pensei que ia ser grave aí a condução dele mas ele voltou tá de boa tá completo tá ali ó é o nosso melhor meu campo ali da equipe vem jogando muito bem é o nosso é galera eu sei que ele não aparece muito é porque ele marca ele é aquele jogador de marcação que vem ganhando a bola ali pra gente então é isso aí no próximo vídeo a gente pega a equipe do Macaé então é isso galera vou ficando por aqui pedindo até já vocês se inscrevam no canal deixem seu like compartilhem na rede social aí galera sejam com seus amigos e até o próximo vídeo fui tchau 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 tchau